Carlos Eduardo tá botando aqui a pergunta Tio Chico, tem uma Twista 2022 Em março de 2023 Faça a revisão Como é que é? Tem uma Twista 2022 Em março de 2023 Faça a revisão Ah tá Em março de 2023 Faça a revisão de um ano Ah, entendi É melhor ficar com ela Ou repassar o mais rápido possível E pegar a nova Twista Vixe, esse aí tem a síndrome do fufu formigante E a ansiedade dos tiktokers Ô fi, Eduardo Ô fi, ó Eu vou te dar uma dica Vende tudo E fica no Uber Fica de moto não, velho Você vai sofrer muito Imagina, você tem uma moto 2022 E eu não tenho pena não, sabe Carlos Eduardo Eu não vou ficar Passando a mão na sua cabeça não Você tem que procurar Um acompanhamento aí Que você tá muito ansioso, fi Você é da geração Z Ô fi, presta atenção Você tem uma moto 2022 Você já tá preocupado A moto não tem nenhum ano Você vai Já quer vender Pra poder pegar A CB nova Twista Ô fi Imagina Cada lançamento desse Você já vai ficar com o fufu lá Piscante E louco Síndrome do fufu formigante Fih Isso não te ajuda Isso só vai te prejudicar Então fica com sua moto Aproveita Curta Rode Deixa, fi Vai rodar Usa bastante Aí lá pra frente Você faz um planejamento Guarda o dinheiro Vai Bota uma aplicaçãozinha Vai guardando dinheiro Aí lá pra frente Daqui a três anos Ou dois anos Aí você vende essa moto E você já vai pegar Uma outra moto que você queira Mas calma seu fufu Calma Relaxa, fi Você não tem nenhum ano de moto Aí você vê um outro lançamento Relaxa, rapaz Acalme seu coração Acalme seu coração Deus lhe abençoe Entendeu? Calma Vai de Uber Entendeu? Calma Se você sofrer Toda vez que uma marca Lançar um produto novo E você fica É melhor ir de Uber Vende Vende a moto Vende tudo Fica no Uber Porque o Uber Sempre é um carro diferente Aí você vai chamar o Uber Vai Sorteio Pode ser um carro fedido Pode ser um carro novo Se você quiser aqueles carros mais top Você paga o Uber O Uber Mais caro Se for o Uber X Você vai ter É loteria É Uber fedido Uber lascado Uber de qualquer coisa Se você pagar um pouquinho mais Você vai ter aqueles top E aí é um carro diferente Você vai rodar com um carro diferente E aí agora Dependendo Você tem o Uber moto Se a sua cidade tiver Aí é melhor Aluga um carro Aluga uma moto Mas não fica nesse sofrimento Eu tenho dó E eu não Entendeu Não vou passar a mão na cabeça Desses ansiosos Não Procura Procura acompanhamento E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto